E aí, jovem! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Tokyo Ghoul Call to Exist. Galera, saíram novas screenshots, tá? Esse vídeo aqui vai ser complemento ao outro que eu comentei esta semana aqui sobre as imagens, tá? Então, muitas delas vão passar aí, eu não vou comentar todas, mas as mais importantes. Por exemplo, a aparição do Naki, falar um pouco do Amon, Nishio, Gourmet e outros personagens, tá? O Naki, começando por ele, é a primeira aparição do personagem aqui. Ele é um personagem no anime do Tokyo Ghoul Re, só que no mangá ele é introduzido um pouco antes, tá? Mas esse jogo é que ele se baseia no anime. A Kagune dele, ela é uma Kagune a curta distância no anime e aparentemente aqui no jogo eles estão utilizando esse conceito. Então tem muitos ataques aqui a curta distância do personagem, até porque a lâmina não é tão longe assim. Então eu achei bem legal aqui certos ataques que ele tem. Claro que o gráfico do personagem tá dentro daquele padrão, nada de muito surpreendente, né? Dentro do que a gente pode esperar era o Tokyo Ghoul, né? Eu só espero que ele seja jogável, assim como outros personagens que aparecem nas últimas informações. A Bandai ultimamente, ela não anda detalhando as screenshots de Tokyo Ghoul, Então fica meio difícil às vezes a gente dizer o que que tá confirmado, o que não tá. Mas pelas screenshots, eu acho que vai tá todo mundo jogável dos que a gente viu até então. Aqui, por exemplo, o Nishio aparece, não tem caneca, não tem ninguém, só tá ele aí. Então dá a entender que sim, será jogável, né? Inclusive ele vai ter uma habilidade em que a Kagune defende ele. Então a defesa vai ter uma animação diferente, dependendo do personagem. O que é legal, ele também tem um ataque de área aí, onde ele repele vários inimigos, né? Gostei aí da edição do Nishio Atero, tinha aparecido em outras imagens. O Gourmet, ele vai utilizar a Kagune dele, que é aquela Kagune em espiral, Que inclusive, ela funciona muito bem a longa distância, uma distância média, mais ou menos. E assim, o que eu achei tosco daqui do jogo, é que ela não se expande. Aparentemente, ele solta ela e só dá aí uma rajada, né? No anime, ela se expandiria pra acertar o oponente. Achei que poderia ter sido melhorado nesse aspecto. Uma outra coisa que é vista nesse screenshot, e também em outras, É que nós teremos alguns kits médicos no cenário, né? Espalhados ali no cenário. Além de kits médicos, também vemos em outras imagens, alguns itens explosivos, né? Que você chegando perto ali, ou atirando, você poderá explodir. Eles são inflamáveis, né? Retomando também Gourmet, vemos também outras imagens aí, desempenhando certas habilidades. Destaque é uma delas, que ele solta ali os inimigos pra longe, E a gente vê as armas dos inimigos saindo deles. O que eu achei que foi um detalhe interessante. Eu acredito que o jogo não vai te dar a opção de ter, de pegar armas no cenário. Mas ainda assim, é um detalhe legal que eles estão colocando aí no jogo. Também vemos o Juzo, né? Aparecendo. O Juzo, ele vai ter a metralhadora dele ali, né? Então entra num gameplay em terceira pessoa. Vemos também que vários corpos ficam no chão, né? Então mais uma vez eu questiono se os corpos ficarão no chão, Ou se eles vão spawnar rapidamente, né? Mas enfim, é um detalhe legal se eles mantiverem. Toca também tem seu momento de destaque aqui, só que sem grandes novidades sobre ela. Ela aparece ali também em outras imagens com o Kaneki, etc, né? Vemos aqui mais uma vez o Jason aparecendo naquela sua forma monstruosa. Aí eu já não sei se ele será jogável ou não. Espero que seja, já que o irmão dele é o que tudo dá a entender também. Será jogável. A Akira mais uma vez aparece lutando contra o Kaneki. Ela tem a Quink dela, que funciona como uma Quink, né? Que é uma corda, né? Um cabo que segura o oponente. Então legal, é aquela que a gente viu lá no trailer. E sobre o investigador Amon, né? Nós vemos algumas imagens dele também utilizando a arma e tudo. E a Quink dele, nós podemos ver claramente que ele vai ter as duas, como eu comentei em outro vídeo, né? Que seria a Dojima 1 barra 2, né? Que é aquela que a gente está vendo aí, que é a maior. E ele também vai ter a Kura. No caso da Kura, um detalhe interessante dessas imagens aqui, é que em um momento dá a entender que você também poderá utilizar a variante dela de uma mão só. Porque ela é uma arma que se divide. Ela se divide em duas lâminas, como foi visto nas últimas screenshots. Que tem uma screenshot assim aqui. Mas também tem outra imagem em que ela está apenas no seu formato único. Então aparentemente, certos ataques da Kura, eles vão variar na sua característica, né? O que é legal e reflete claramente o que a gente viu no anime. Também vemos aqui mais uma screenshot do Sati contra o Kaneki, tá? O Sati é o Matasaka Kamishiro, né? Introduzido no anime, na Season 2, né? Naquela Season infame, mas enfim. Também aparece no mangá e mais uma vez naquele cenário que é o telhado. Então são screenshots aí, ok, né? Que mostram mais um pouquinho, né? A questão gráfica do jogo é aquela coisa, né? Eu já vi o pessoal comentando sobre isso. O jogo não é tão polido, aparentemente não vai ter um grande orçamento aí, né? Mas pelo menos está apresentando uma coisa razoável aqui, né? Aparentemente ele vai ter muito conteúdo, principalmente se todos os personagens forem jogáveis, né? O que está dando a entender é isso, né? Grande parte deles aqui já dá para saber que serão sim outros. Falta bandar e confirmar. Mas eu acho que todo mundo que está aparecendo de importante mesmo, já que vai ter funcionalidade online e offline também, o modo história de ter os protagonistas e online, né? De batalhas de time, a gente precisa de uma grande variedade. Então se tudo isso aqui for jogável, cara, já é um jogo estreante com bastante conteúdo. Agora só basta saber a funcionalidade do jogo, se ele vai funcionar bem, se vai ser um jogo legal, né? Mas assim, até que estão tentando trazer coisas diferentes para a mesa com esse jogo aqui. Então é isso, grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho